Boa tarde pessoal, aqui são meus reprodutores, aqui o macho Van Lung com Gabi e a fêmea Van Lung com Gabi também. Esse macho aqui é de Júnior Fernandes e a fêmea é de Adriano, aqui é de Conquista mesmo. Aqui é o Vira Lata de Seu Ares e lá no fundo a fêmeazinha aí, Sérgio Maia. Show de bola. Essa fêmea é Najara, aqui dois pombos aqui para fundo grande fundo. Aqui o macho pé de pena, Grodelance. E a fêmea de Dr. Cláudio Borô de Salvador, está emprestada aqui comigo, grande fundo. Essa fêmea é Ferdinando, Ilha da Madeira. Arrematada no leilão de Álvaro e Daniel. Aqui um macho esquemaque puro. Uma máquina esse pombo aí. E aqui a fêmea tem uma parte esquemaque também. Aqui a fêmea lag com filhotinho aí. E aqui um pombo faísca com esquemaque com sanguíneo. Top de linha esse pombo, show de bola. Aqui um pombo faísca com a fêmeazinha que está no ninho aí. Van 1, parte baixa pura, parte alta esquemaque com padeiro. Aqui um fúvo aqui, padeiro. Com a fêmeazinha aí, ó. Cabulosa. Que já é filha dos pombos. Arrematados aqui para a conquista. O leilão CCB. Que é o Patrick Philippines. Anilha da Bélgica com Roger Pessons. Show de bola. Aqui, casalzinho aí, André Rudolf. Esse pombo aqui é puro André Rudolf. E a fêmea também, pura André Rudolf aí, ó. Show de bola. E aí E aí Obrigado.